J.M. TV, primeira edição, oferecimento LED, crescendo junto com São Luís, estudou, empregou, e Massas Fortaleza Express, muito mais sabor em menos tempo. Olá, boa tarde. Alagamentos e desabamentos em vários bairros da capital. A forte chuva da madrugada causou prejuízos na capital. A volta para casa dos folhões que foram passar o feriadão no interior. Em Pinheiro, uma multidão aproveitou o carnaval até os últimos momentos da festa. Reggae, samba e pagode ditaram o ritmo no Seprama e na Praça Maria Aragão, em São Luís. E Jorge Benjó fez o público se despedir com saudades do carnaval na Deodoro. Agora, no J.M. TV. A chuva dessa madrugada em São Luís causou estrago.